Nós temos vários tipos de panelas de pressão e panelas que não grudam. Você põe um pinguinho de óleo, às vezes nem põe óleo, põe um pouco de água, só para dar um gostinho, um pinguinho mesmo, sabe? Olha aí, então tem panela de pressão, panela, tudo que você usa um pingo de óleo. Você vai economizar. E o arroz branco pode fazer também na panela de pressão, não é só o integral, só que tem que ficar de olho, né? Então, gente, é isso aí. Aqui, na Feira Livre, o telefone da Fátima é 995-90-6618. Perto nas imediações do Colério, na Yamadica, na Avenida Esperança, 191-4100. Telefone 2440-1800. A Fátima é 995-90-6618. Essa é a Maria de Fátima Cordeiro da Silva. Entra no Face, fala pelo WhatsApp ou pelo telefone, que é na Feira Livre de Guarulhos. Hoje, na quinta-feira, é aqui. De domingo, é nas imediações ali da Paulo Facine, perto onde tem um jardim e tem um sapateiro. Obrigado. Obrigado.